Olá Tolkien Talkers! Hoje vou-vos trazer um pouquinho de Tolkien em Portugal. Mas antes de passarmos ao nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui ao canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. No passado mês de Abril, nos dias 5 e 6, na Biblioteca Municipal de Marvila, que é uma zona de Lisboa, teve lugar a 2ª edição do Contacto, um festival literário de ficção científica e de fantasia. O festival foi organizado pela Imaginauta, que é uma editora literária e é organizadora de eventos de ficção científica, de fantasia e também de terror. O festival foi também realizado em parceria com a Biblioteca Municipal de Marvila e com a BLX, a Rede de Bibliotecas de Lisboa. Durante o festival ocorreram lançamentos de livros, exposições, havia também uma Feira do Livro e, é claro, estava lá a banquinha da Europa América com livros de Tolkien, pois a Europa América é quem publica a maior parte dos livros de Tolkien aqui em Portugal. Houve também uma arena com jogos tabuleiros, uma taberna medieval e zonas temáticas de Star Wars e Harry Potter. Nos dois auditórios houve sessões de stand-up comedy, palestras, debates e também sessões de cinema. Música Foi num desses auditórios, no dia 6, no segundo dia, das 13 às 15, que foi gravado um podcast ao vivo sobre nada mais, nada menos do que Senhor dos Anéis. Foi gravado pelo segundo take, que é um podcast que se foca na sétima arte, ou seja, no cinema. Dentro do próprio segundo take, temos a rubrica Universo Paralelos e aí os podcasts dedicam-se exclusivamente à ficção. E é aí que entra o podcast do Senhor dos Anéis. Há podcasts para todos os gostos. Star Wars, Indiana Jones, Matrix, filmes de Tim Burton, filmes de terror, Disney, Marvel, há mesmo de tudo um pouco. Fizeram parte deste podcast o António Araújo, o José Carlos Maltês, o Tomás Agostinho e, como convidado, Miguel Troncão. Este foi o episódio 181 e, primeiramente, falou-se da vida de Tolkien, quais as suas inspirações, o porquê de Tolkien querer começar a escrever uma mitologia, como ele colocou o seu pensamento nas suas obras e também se falou sobre a criação de língua. Os participantes também falaram qual foi o seu primeiro contacto com Tolkien. Em seguida, passámos para os filmes, que é então o tema principal do podcast. Houve lugar não apenas para os filmes do Peter Jackson, mas também para as adaptações e animação que tiveram lugar no século XX. Vamos iniciar agora esta edição especial do podcast Universos Paralelos. Este episódio vai ser dedicado ao Senhor dos Anéis. Gostando de mitos e querendo dar voz a mitos, querendo criar mitos, aquilo que ele faz na sua obra, ele precisava de histórias e precisava de línguas e precisava de alfabetos e é por aí que ele começa a construir algo que, se calhar, é o único a ter na história da literatura, pelo menos com este complexidade. Eu acho que esse momento em que o Frodo está de braço esticado, quase a enviar o anel para o fogo e que decide não o fazer, eu acho que nesse momento, de uma certa maneira, o mal vence. Não há um ato heróico ou um ato de bondade que é a ação de destruir o anel. Ou seja, é só o ato de ganância e felicidade pelo mal. O Tóquio tem uma intenção bem clara com a presença do Shire no Senhor dos Anéis. É, no fundo, para nos lembrarmos que nós podemos ir lutar guerras que são guerras de ideais ou guerras de poderes muito importantes, mas, no fundo, o que conta é voltarmos a casa e temos a nossa casa, temos a nossa família e temos as pessoas com quem estamos bem e é por eles que lutamos. E acho que esse papel do Shire diz-nos isso, que houve uma guerra enorme, uma guerra do anel, com povos e terras e países e cidades destruídas, mas o que contavam, no fundo, aquilo que é palpável, não é quem manda no mundo. É chegarmos a casa e vermos a nossa casa como deve ser e eles voltaram a casa e a casa deles não estavam como deve ser. O podcast já se encontra então online, por isso vou-vos deixar na caixa de descrição todos os links da página do 2º Take, da Imagina Alta e também o link específico para ouvirem este podcast. E é isso pessoal, por hoje ficamo-nos por aqui, espero muito que tenham gostado deste vídeo, por isso, se ainda não fizeram, deixem like, comentem aí em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Sigam-nos também pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram, sigam também o nosso blog e junte-se a nós no grupo de discussão do Facebook, o Dragão Verde. E sigam também as páginas parceiras do canal, e têm mais duas formas de poder ajudar aqui do canal, só aí no Brasil, se quiserem comprar livros através da Amazon, façam-no utilizando os links do TT. E também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudar com uma certa quantia monetária e sem qualquer compromisso, todos os links e todas as informações vão estar aqui em baixo na caixa de descrição. Por hoje ficamo-nos por aqui, espero muito que tenham gostado deste vídeo, por isso, nos vemos no próximo e um grande beijinho. Tchau, tchau.